e vamos lá hoje eu vou estar mostrando para vocês como exportar o seu asset para o Unreal 5 você foi fez a sua modelagem em 3D aqui no Blender e agora você quer passar essa modelagem lá para o Unreal correto aqui eu fiz um cenáriozinho simples tá vou ainda fazer uns acabamentos mais um alguns acabamentos nele eu já exportei aqui para o Unreal essas duas paredes tá cortei aqui essa parede maior exportei a parede da porta essa parede da porta aqui ela tá com a textura diferente que foi uma textura que eu testei no Quixel tá é um programa gratuito também de texturas aí essa daqui tá com a textura do Blender essa aqui tá com a textura do Quixel eu vou exportar aquela pilastra agora usando essa textura aqui do do Blender mesmo vamos lá você fez a sua modelagem você fez a sua modelagem aqui certo eu só fiz a modelagem texturizou bonitinho agora você vai exportar primeiro é você tem que colocar o seu objeto aqui no centro aqui da viewport tá do Blender para poder exportar ele direitinho lá para o Unreal como é que nós vamos fazer isso tecla n vamos aqui itens item tá vendo aqui ó location tá tudo é fora do do esquadro tá eu vou colocar zero zero aqui no X e zero no Y pronto o Z já tá do zero a escala já tá tudo igual tá tudo mil tá se tiver a escala tiver errada que tiver ou não tiver um vocês é apertam ctrl a e aqui ó ao transforme tá bom aí a escala já vai para um isso é muito importante antes de exportar o objeto tá bom para ele que ele vá direitinho lá com os comandos do para um review para um review para você movimentar ele lá tudo certo com o objeto selecionado já está no centro aqui do da 3D View do Blender eu vou aqui em exportar e vamos exportar em FBX e agora a gente vai escolher a pai a onde a gente vamos a gente vai salvar tá esse objeto eu vou aqui no asset paredes é paredes aqui já tem a parede da porta e a parede normal colocar a filastra tá ok agora as configurações aqui do painel vou selecionar o objeto tá que só aquele objeto que eu quero exportar não quero exportar as outras paredes aqui eu vou deixar como mexe ele não vou exportar câmera não vou exportar estileta porque é um objeto que eu vou exportar a mexe escala vou deixar um é aqui eu vou deixar a location mesmo aqui são os comandos que eu vou usar lá no real tá aqui então o bom é mudar também no Z é bom colocar Z for red e up é o opa desculpa que eu vou colocar o X tá X for red e no up Z tá bom que é justamente aqui ó X e com Z o Z é para cima então aqui eu vou usar o comando up Z para cima e a parte da frente do objeto vai ser o X é um X mais X tá é vamos descer aqui eu não vou exportar animação alguma tá porque é um objeto não é uma animação aqui ó e transforma isso não precisa não é vamos ver mais algumas coisas aqui e aqui eu vou mudar para a pasta tá seu se você exportar normas online é quando você abrir ele lá no review vai dar um erro tá não vai impedir do objeto ficar lá mas vai dar vai dar um errinho lá então é melhor colocar como faça tá bom já tá tudo certo aqui agora é só exportar cortei agora eu vou uma coisa importante também você tem que saber onde você salvou as suas texturas tá bom essas texturas minhas aqui elas estão aqui ó a pasta que tá salva as texturas que eu usei no objeto tá bom porque a gente vai exportar essas texturas lá eu vou lá para o fio também e fechou posso fechar aqui só para não vou mexer e agora vamos lá no review aqui no review eu já criei as pastas direitinho aqui tá é as pastas de assets material textura tá bom então é eu vou aqui na pasta de assets eu criei assim agora eu vou exportar vou lá na pasta que eu salvei tá a sete parede e lá e aqui as configurações que eu vou mexer vai ser a built-inite pode deixar e tem uma aqui para o outro e que eu não matei ou pode deixar também vai criar um novo material tá bom agora é só exportar e aqui ó exportou ele trouxe alguns materiais para cá mas não tem problema aqui ó e eu vou deletar porque eu vou trazer os materiais tridinho depois força delete e força delete tá legal as texturas no caso aí aqui é o novo material criado aqui e aqui é o objeto tá bom tem um estético que mexe na pilastra que mexe na pilastra e não mexe muito com o estético que mexe tá bom que mexe é justamente os objetos que você vai trazendo para cá beleza é e agora a gente vai arrumar a textura do objeto pode ver que o objeto tá sem a textura e a pilastra tá sem textura nenhuma e vou eu vou colocar texturas aqui ó eu vou deletar aqui novo material tá bom agora eu vou trazer aquelas texturas para cá vou abrir a pasta aqui texturas e vou trazer elas para cá apesar ó e já tá até aqui aqui daquela parente tá bom dessa parente aqui ó e como é a mesma textura ele já tá com a UV dele aberta lá no Unreal eu posso até usar as mesmas para não ficar repetida tá bom então tá aqui ó é o offnes normal material é base color e ambiente of flujo vou selecionar logo tudo bem tudo aqui material e eu vou trazer tudo para cá agora aqui a gente vai organizar tá bom organizar certinho colocar cada um do seu devido lugar aqui ó tem um nome você pode ver aqui ó aqui é o aqui ó é o ruffness tá vendo então o ruffness nós vamos ligar o rgb dele no ruffness vamos ver se aqui é qual esse aqui é o base color base color nós vamos conectar ele ao base color certo este aqui é o ambiente oclusion ambiente oclusion nós vamos conectar aqui no ambiente oclusion para baixo e aqui sobrou só o normal né normal vamos conectar o rb dele no normal bom tio tudo conectado você pode ver aqui na lateral aqui ó que a objeto já tá com a textura vamos dar um aqui ó a play e vamos salvar eu vou posso fechar ó a pilastra já tá aqui com a textura bom e agora é só trazer a textura aqui para o objeto aqui para cena a assistir aqui ele tá com esse asterisco aqui ó é só só salvar tá indicando que você não salvou a sua alteração do objeto tá bom então agora aqui é só pegar ele aqui e puxar soltei puxei ele aqui pronto pronto aqui você já colocou é o mesmo processo para qualquer tipo de objeto que você vai trazer aqui por você modela lá no Blender ou Maya qualquer software que você tiver utilizando faz o mesmo processo você você salva direitinho você exporta direitinho objetos salva suas os materiais tá suas texturas e a forma de trazer para cá é a mesmo tá bom só muda um pouco se você for trazer um personagem porque você vai ter que trazer o esqueleto dele animações e tal objetos como parede porta cadeira qualquer tipo de objeto é dessa mesma forma tá bom eu vou dar um play aqui na cena só para mim ver como é que porque vamos a parede você pode ver como é que tá a textura tal tá bem legal e a pilastra somata e zumbi aqui não vai ficar me atacando aqui essa textura que eu testei no pixel tá vendo para ver como é que ela 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 ia aplicar é aqui quando você exporta uma parede dessa assim que tem um acesso que tem uma porta você tem que configurar a colisão porque a colisão vem no objeto todo sabe aí esse buraco que você não passa porque ele fica com uma colisão então você tem que configurar a colisão direitinho aqui ó para deixar só a passagem da porta vocês quiserem deixar aí no comentário eu posso exportar essa esse mesmo objeto e configurar esse mesmo objeto e configurar aqui a colisão para você tá bom todo o interesse de vocês aí é só comentar aí já deixa o seu like também se inscreve aí no canal se você não conspite e essa foi a aula de hoje demorando um pouquinho para postar vídeo porque tá bem corrido mesmo trabalho e estudo tá bem corrido então espero que tenham gostar e essa forma de exportar objetos tá bom e até o próximo vídeo